Ok pessoal, tudo bem? Paulo Machado Damas. Então vamos lá dar continuidade aqui nas finais do Sokovi a pedido de vários inscritos pedindo para dar continuidade nas finais que eu prometi que ia fazer. Então pessoal, que gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe, faça seu comentário para a gente cada vez mais crescer no jogo de Damas. Beleza? Então vamos lá, direto na final da lenda. O lendário Sokovi. Então galera, presta atenção nesse exato momento. Vamos separar os homens dos meninos. Então aqui é a composição, o mestre da composição, Sokovi. Sokovi aqui vai conduzir as brancas. E vamos ver como é que, se existe alguma possibilidade do condutor das negras empatar essa estrutura aqui. Então olha só o que acontece nesse exato momento. Sokovi tem que dar logo o lance logo. O G3 é 5, ou seja, tem que dominar logo essa grande diagonal, porque senão o condutor das negras ia direto logo para F6 e ia ter um empate simples. E nesse momento, olha só, ataca a peça que está no ar. Aí aqui o Sokovi tem que dar o F2, E3, tem que ir embora. Ataca a peça que está no ar. De novo tem que ir embora. Só lances aqui é lance único. Ok, e nesse momento vamos ver o que pode acontecer. A peça negra começa a andar. Quando a peça negra começa a andar, olha só que a gente vai ter algumas observações. Você não pode pedir a peça porque vai cair a peça adequada. Toma e toma. Então aqui é um momento delicado para o condutor das brancas. Você não pode jogar uma final dessa fora. Então olha só a manobra que o condutor das brancas vai fazer. Dá um lance único aqui nesse exato momento. O B8, C7. Lance muito forte. E aqui já vai começar um planejamento para ir atrás da peça de D4. E nessa vez, de novo, o Sokovi dá outro lance muito forte. Tá? Dá muito forte. O E3, D4. Mas antes disso aqui, eu quero mostrar para vocês uma situação aqui, olha. Deixa eu mostrar essa situação aqui para vocês. Nesse momento, olha só o B4, A3. Quando o B4 entra em ação, nesse momento não é bom. Não pode sair. O B4 não pode sair porque vai entrar em ação o D4. Olha, quando você entra em ação o D4, o que acontece? Essa dama, ela corta toda essa diagonal, o carreirão. E a peça de C5, a peça que está vindo em D4, vai embora. Então, aqui a gente tem um tema, um tema que inclusive eu já passei no canal, tá? De posição base. E vai ficar dama branca, dama branca e dama branca. E aqui o ganho, para quem conhece o tema da posição base, vai ficar simples. Então, olha só, ataca. Quando ataca, você defende logo e ganha com ganho simples. Perfeito? Então, eu vou voltar, vou mostrar para vocês que ele não pode atacar. Ele não pode atacar a peça que está no ar. E se atacar a peça que está em cima, voltando, se atacar a peça que está em cima, você simplesmente pode sair, olha. Pode sair e depois a peça vai embora. Perfeito? Então, eu vou voltar. Vamos voltar aqui. Então, vamos dar o lance principal. Vai, ou seja, ele já mira logo direto a peça que está em D4. Esse contorno aqui que o condutor das pretas quer fazer. Então, vamos lá. Dá um lance forte também aqui. O Socov. Dá o lance U5-H8. E agora pede. E agora, o que acontece? Não tem como defender essa peça. A peça tem que andar. Tá? A peça andou. E quando a peça anda, olha só o detalhe que vai acontecer nesse momento. Olha só. O B4-C3 não pode. Mais uma vez, o B4-C3, ele não pode entrar em ação. Por quê? Olha o detalhe que acontece aqui, galera. A peça de C7 vai buscar a peça que está no A. Olha só. E aqui eu quero pontuar para vocês. Você não pode defender devido a esta tomada aqui. Olha, tomou. E aqui você vai tomar 2 e é finalizada. Ok? Você não pode ir para G3 porque cai tudo. Ok? E aqui você só tem... Você tem essa linha aqui, olha. Essas linhas que você tem. Só. E a peça de C3 vai cair. E caindo a peça de C3, fica simples. E agora, ele imagina que vai fazer dama. Então aqui o Sukhovi ia dar o lance, o A5-C3. Tomou. E aqui é finalizado. Toma 2. Então vamos voltar. Mostrar para vocês que o lance, a peça de B4-C3, ela não pode ir para o centro do tabuleiro. E o que acontece? Ele dá o tempo. Vai direto para G1. Ganha o tempo. O C7-B8. E agora entra em ação. Olha só. Aqui praticamente, ele imagina o condutor da preta que vai levar. E nesse momento, o Sukhovi dá um lance muito forte, que é o B8-A7. E aqui o que acontece? Você não pode voltar. Vou até mostrar para vocês. Você não pode voltar aqui, devido a este tema aqui, que perde logo direto. Voltando rapidinho. Você não pode voltar aqui, cai a dama. E nesse momento, o condutor mais preta só tem o B2 e o D2. E eu vou analisar o D2. Quando dá o D2, você não pode dar aqui. Perfeito? Então a casa correta é a dama de A7 direto para F2. B2, toma. Aí aqui toma 2. Ou tanto para F6 ou G7. A linha de ganho vai ser essa aqui, olha. Vamos lá. Tomou. E é finalizado. Voltando. Voltando. E agora você não pode ir direto. Direto para B2. Se vai direto para B2, o tema é eu mesmo. Você dá aqui, olha. Aí toma. Toma. E aqui cai peça. Cai dama e cai peça. E mais uma vez é finalizado. Beleza? Então vou só voltar para o diagrama que realmente o condutor das brancas deveria dar esses lances. Então aqui mais uma vez, Sukhov mostra que ele é um mago. Um mago na estrutura de finalização. Beleza? Então galera, o pessoal que gostar do vídeo, deixa seu joinha. Deixa seus comentários para a gente, para dar mais força para a gente. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.